Oi meninas, aqui é a Mari do blog Vaidade no Pincel E hoje eu vim mostrar técnicas para você fazer um delineado bonito, certinho, um olho no outro Não quero ver mais ninguém reclamando que não consegue fazer o delineado Vou deixar todas as vaidosas lindas de gatinha Um beijo e vamos assistir Nós vamos precisar, nada mais ou nada menos do que uma fita adesiva, um durex, como você quiser chamar Vou cortar um pedacinho Vou direcionar rente com a sobrancelha, esse vai ser o nosso ponto de referência E vou colar E fazer a mesma coisa do outro lado, tentando procurar colar em direções iguais Depois eu pego o meu delineador Eu vou pegar o líquido porque eu acho que é o que as meninas mais tem em casa Mas você pode usar o de caneta ou em gel E a diquinha meninas, pro delineado sair certinho É você passar o pincel de lado, deitadinho e não de frente E vai ser assim que você vai preenchendo todo o seu olho E vai ser assim que você vai preenchendo todo o seu olho No outro olho eu já prefiro começar de fora porque facilita pra mim. Eu acho que pra todo destro facilita porque é o modo de pegar no pincel que ajuda. E você vai fazendo a mesma coisa, você vai preenchendo por todo o olho. Esse que eu tô fazendo é o delineado tradicional, que você vai passar só pelo globo ocular e parar por aí. Lembrando que a diquinha é sempre com o pincel deitadinho pra poder ficar o delineado certo. E esse é o delineado tradicional, terminado. E agora o segundo passo é o delineado de gatinho. E o primeiro passo é você fazer essa linha que vai em cima do durex. O durex vai servir pra proteger e deixar no final com um acabamento super profissional. Depois é só você ligar o seu delineado de gatinho, a pontinha até a metade do seu olho. Como se fosse um triângulo. E do outro lado eu vou fazer o mesmo esquema, tentando sempre ter uma noção de tamanho e grossura do seu traço. Pronto meninas, agora é a hora da mágica. Dá até um alívio quando a gente tira e vê que tá tudo certo, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês demais. Eu sei que muitas têm dificuldade com o delineado em si, com o delineado de gatinho, então nem se fala. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se inscreve aqui no canal, curte e compartilhe o vídeo. Curte bastante, viu? Muito obrigada por assistir. Um beijo da Mari e até logo. Muito obrigada, viu? E aí E aí E aí E aí